Música Galera, hoje eu vou levar vocês pra conhecer o Casaria São Paulo, ó Que é uma casa de pães e doces, escola, bar e restaurante É uma mistura de tudo isso Foi inaugurado recentemente, fica nos jardins, com a Adoc Lobo e a Alameda Franca E pertence ao chefe tatucier, Diego Lozano O Diego é super famoso, super conhecido no meio Por conta dos cursos dele de confeitaria Doces maravilhosos e tá um sucesso, a casa tá bombando Tem refeições desde o café da manhã até o jantar à noite, bar, coctelaria e tudo mais Eu já vim aqui e já tomei café, mas hoje eu vou mostrar pra vocês a parte da confeitaria Dos doces que vocês amam, e eu também, bora! Música Galera, já tô acomodada aqui e já olhei ali, a vitrine de doce está maravilhosa Eu acho que eu vim com todos os doces que estão no cardápio, eu já vou mostrar o cardápio pra vocês É que ainda não tem coisa que escolher, mas esse quem gosta de comer com os olhos, já olha e já consegue matar E eu vou sentar aqui, nessa parte que é o salão mais fechado Porque eu achei que deu barulho e ia ficar melhor pra vocês Porque agora é hora de um doce, então tá bem cheio Eu já vim aqui, como eu falei pra vocês lá fora, já vim aqui mais de dois meses Já tomei café da manhã, que foi incrível Eu vi no Instagram que eles começaram agora também com um tipo de comida Tem um nome especial que eles estão usando, mas como se fosse um evento especial De café da manhã, de tarde, aí você paga um valor fixo e tem várias coisas Eu acho que tem uma galera que eu não conheço aqui Eu acho que faz parte da degustação Alguma coisa, então se fosse uma degustação de perfeição, sei lá Ou não, eu tô doido, tô inventando, porque eu tô já com a cabeça nessas coisas que eu vi Mas parece incrível, porque tem uma variedade enorme Você paga um preço e consegue comer várias coisas Mas o papeirão é muito bom E também semana passada eu vim aqui pedir um doce Que eu acho que nós vamos pedir hoje porque eu filmei pra vocês Chama Poco Lisse no mar maravilhoso Vou botar take aqui pra vocês, gente Delicioso, cremoso, refrescante O açúcar, assim, muito equilibrado Sabe aquele doce doce, assim, incrível E agora eu acabei de pedir já duas opções Como eu falei pra vocês, eu já vou colocar os voceis Vai pedir duas opções Pra gente experimentar Quer dizer, eu experimentar e deixar vocês pavam na boca Vamos ver Ó galera, esse aqui é o menu da casaria Começando aqui pelas bebidas Passa rapidinho Mas tem bastante coisa, ó Inclusive coquetéis com café é bem legal Os drinks, como eu falei, é bar também, né Vinhos, aí tem a carta de vinhos E aí aqui começa, ó O cardápio do café da manhã Que tem esses combos, então você paga um preço E recebe todos esses produtos São alguns combinados bem legais Aí tem a parte Da padaria, que é incrível a padaria Os pães eles fazem aqui mesmo Olha só a variedade que tem também Tanto de sanduíches, como Enfim, pão francês, um catupiry Que eu amo, já comi esse, delícia Pães doces, também uma variedade Legal E a parte de confeitaria Mas que eles estão setorizando aqui de café da manhã Que são mais bolos, cookies Aí aqui tem a parte de ovos e tapioca Quiches Muita coisa, gente Café da manhã realmente vale muito a pena Como experiência, ó É bem legal Foi a minha primeira oportunidade Foi de café da manhã E eu amei Comi horrores Tem uns acompanhamentos aqui também Tudo bem interessante E aqui A parte da confeitaria Que são os doces mesmo Muito Lindos e sofisticados Olha que bacana Tudo bem explicadinho também Então pra pessoa Na hora de escolher Não ficar naquela dúvida Ou dependendo Do atendente Pra explicar o que é cada doce Eu gosto disso Uma variedade bem legal Preço média Entre 18 e 20 reais Degustação Ó, que você escolhe Três doces da casa São esses três aqui Por um preço único Então acho que também vale Bastante a pena Esse combinado Aqui com harmonização Também Pra quem gosta de um Biritz E o menu Né, que aí já entra A parte de almoço Eu acredito que até o jantar Deve funcionar Esse menu aqui Entradas Alguns sanduíches Eu achei legal Porque assim Tem mais opção de entrada Eu acho que de prato principal Porque com essa proposta De você pedir um drink Um vinho E ir beliscando Ó, de prato principal O que que tem aqui Mas tem massas Carnes Nossa, eles ampliando Olha, gente Eu tinha visto um outro cardápio Agora eles botaram mais coisa Tem até moqueca Risoto Saltinho em boca de frango Antes não tinha Legal Eles já estão aprimorando aí Mudando o cardápio Oferecendo mais coisas Pros clientes Saladas E é isso Cardápio bem completão Bom, o primeiro doce Que eu vou experimentar Esse aqui, ó Belém Que tem Oco Oco azul E eu acho que é castanha Parada Então Eu acho, gente Já adiantando aqui no brilhão Esteticamente Os doces estão muito bonitos Me lembram muito A feitaria francesa mesmo Uma estética mais curada Assim, linda Refinada Sabe? Delicioso As camadas Assim, porto e dentro Tem um pouco fresco Mas aí tem uma Essa camada de cor Assim Muito delicada É bem acertado Assim Tipo, é leve Muito refrescante Acho que é bem parecido Com o Coconice Que foi o que eu comi Que eu deixei Os imagens Para vocês Em termos de textura Do contraste Assim Tem essa coisa leve Do que é em volta Do creminho Mas Também No meio Assim Ai, gente Cadê eles? Do que bom O próximo, gente É esse daqui O meu folhas Que é a coisa mais linda E eu vou tentar fazer aqui De um jeito Que eu vi lá na França O pessoal comendo No meu folhas Que geralmente eu não faço Mas eu vou fazer Eles viram assim E aí Meio que dá uma destruída Sabe? Corta bem no meio Porque aí na hora de comer Fica mais fácil Entendeu? Gente Tá lindo isso Olha 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 Eu arrisco dizer Na minha beauty É um dos melhores Meus folhas Da cidade Eu acho que o último E que eu gostei muito Mas que esteticamente Pérdico Esse aqui Foi o lado Presidão Ele é mais Ogrão Assim Meus folhas Mas Não muito bonitos Esteticamente Com creme um pouco mais Balançado Esse aqui O formato dele Perfeito Quadrado Muito mais A massa Você vê ela assim A folhagem Ela é muito perfeita Não tá crocante Não tá calado Tinha folhas de mole O creme Que batia Tá muito saboroso Hum Hum Lindo Lindo e delicioso Agora eu pedi isso aqui Gente Que é o caramelo Que é tudo caramelo Né? É Ó Que coisa linda A estética Da fica pra você Gente Parece um party Nossa Gente Olha que coisa linda E aí Muito bom Tem uma leveza Sabe A sobremesa É muito equilibrada Gente Muito Sabe Quando você sai De uma refeição Que tá caramba Às vezes eu tava almoçando Em outro lugar Quando eu vim Antes de vir pra cá E aí Na hora que você vai De uma sobremesa Vai fechar De forma leve Não é Que uma coisa pesada Então hoje Tô ainda assim Na minha opinião É um porquê Não é muito pesado Não é um doce De um joitinho Eu sinto até Bem Sutil O gosto do caramelo Como na descrição Caramelo, caramelo, caramelo Caramelo Eu achei que ia ter Muito gosto de caramelo Pra ser bem doce Mas não E tem esse lance Da basezinha Tem um crocante Que pra mim Eu adoro Esse contraste De textura De uma coisa mais cremosa Gelada E leve E crocante Que dá Sabe Esse mix Interessante Puxa Vamos ver o outro Mais um docinho Pra fazer a alegria Da galera Esse daqui Gente É o irresistível É tudo chocolate É chocolate Crocante de chocolate Sei lá Tem alguma coisa Tem amendoim E tem um toquinho Tem alguma coisa De caramelo Esse já tem Uma casquinha Tem uma ganache Aqui bem pesada Esse aqui é pra Bem chocolatuda Gente, ó Tem um negócio De chocolate Chinesse Tá boa É melhor É melhor Dandoim Um chocolate Mas esse aqui Tá muito legal O lance É um muro cheio Acho que deve ser Um chocolate Melado Um chocolate De altíssima Qualidade Um chocolate Gostoso E parece um Mousse Não é uma Mesa Despesada Sabe O caramelo É bem estreto Eu achei Bem estreto E ó A gente vai refar mais O que A junção Do amendoim Vou pegar separado Esse aqui Pra quem gosta De chocolate E aí Existível mesmo Entendeu Muito saboroso Muito bom Alto lindo Agora Gente Eu tô com a máscara Aqui, tá Antes que vocês falem Qualquer coisa Mas olha aqui Já estou com a conta Nas mãos A hora que vocês Anseiam Para saber o quanto Eu gastei Nessas delícias Ó Eu gastei no total Com serviço 92,66 A média dos doces Entre 18 e 20 reais Acho o preço Bem ok Gente São doces maravilhosos Com muita técnica Com muito cuidado Muita delicadeza Sabor também Esteticamente lindos E a experiência como um todo É muito legal Eu gostei muito da casaria Não é toa que já voltei Outras vezes E decidi vir hoje Gravar pra vocês os doces Café da manhã Eu achei também imperdível Há várias experiências Então também tem ali Os combos pra você Experimentar mais de um doce Então você tem um desconto Também que vale a pena Mas é isso Eu adorei Vocês viram as 5 opções O cardápio é bem amplo Tem muita opção Da parte de confeitaria Além disso Tem os chocolates E outros doces Que vendem na casa Que você pode levar Pra casa E todos esses doces Também da parte de confeitaria Você pode também levar A takeaway E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Comentem aí Compartilhem Que o lugar é super novo Então muita gente Estava curiosa pra conhecer Compartilhem esse vídeo Dêem like Comentem Inclusive comentem Se vocês querem que eu venha Pra experimentar o cardápio de almoço Também Ou a noite O café da manhã Os pões são imperdíveis O croissant é maravilhoso E é isso Se inscrevam Ativem a notificação E a gente se vê no próximo Beijo Fui Tchau 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 Tchau